Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente se encontrando de novo para mais uma aula de história. Vocês me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Me autoapresentando, eu sou um homem negro, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, o cabelo cortado bem baixinho, eu visto uma camisa preta, estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, existem uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, e com as frases escritas Prefeitura de Feira e Caminhos de Educação. E os caminhos de educação que a gente traça aqui, né, semanalmente, vão levar a gente para conhecer hoje um pouquinho sobre o islã. O islã, essa civilização que é tão falada nos dias de hoje, às vezes com preconceito, às vezes com até um modo pejorativo, mas é um islã, o tema da aula da gente. Meu nome está aí na tela, né, Danilo Fé, sou professor de história, trabalho na Escola Municipal João da Céu de Carvalho, e o meu e-mail é danilo.silva.seduque.feiradesantana.ba.gov.br. Então, pessoal, é o islã o tema da aula de hoje, que a gente vai começar a falar sobre essa cultura rica e tentar, né, desconstruir um preconceito que muita gente tem de associar o islã com bomba, o islã com nada a ver. Foram e são uma cultura extremamente rica, extremamente tolerante com a diferença, e é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês hoje. Mas antes de falar de islã, eu preciso falar um pouco sobre o Império Bizantino e sobre Reinos Bárbaros, que são temas que já tiveram presente aqui em nossas aulas, em momentos anteriores, e que a gente vai revisitar um pouco hoje. O Império Bizantino, que eu sempre estou falando aqui, é quando o Império Romano do Oriente, ele cai, o do Oriente continua, na forma do Império Bizantino, que era uma região que estava um pouco perto dos árabes e com os quais eles vão ter muitos contatos. São contemporâneos, né, o Império Bizantino e os povos árabes que a gente vai estudar hoje, inclusive disputavam. E os Reinos Bárbaros também, também são contemporâneos, que é os reinos que haviam na Europa naquele período. Inclusive, os Reinos Bárbaros e o Império Bizantino eram muito menos sofisticados e desenvolvidos nesse período do que os povos árabes, que tinham uma ciência mais avançada, que tinham tecnologias mais avançadas do que os europeus e os bizantinos nesse período. Ok? Então, pessoal, o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar as origens do islamismo, os princípios básicos do islamismo e como o islamismo se difunde. Então, eu vou tentar explicar para vocês como o islamismo se origina, como ele nasce, quais são os princípios básicos da doutrina, o que um islâmico tem que fazer e como o islamismo se difunde. Porque o islamismo nasce lá na Arábia e ele chega até o Brasil, por exemplo. Se você for na cidade como Poes de Iguaçu, lá na fronteira com Paraguai e Argentina, você vai perceber como sendo normal você ver pessoas trajadas com as roupas típicas do islamismo caminhando e como é que se espalhou tanto, como é que chegou ao Brasil. A gente vai tratar disso também um pouco hoje, certo? Então, onde é que ele nasce? Como eu falei, nasce na Península Arábica, essa região aqui. Vocês percebem que é uma região do Oriente Médio, né? Aqui está o continente europeu, aqui está a África e aqui está a Ásia. E é nessa região que nasce o islamismo. Aqui no detalhe. Só que, como eu falei, a gente vai falar do nascimento e também da expansão. E no spoiler, na expansão, todas as regiões aqui acabam sendo conquistadas em algum momento pelos muçulmanos, inclusive regiões da Europa. Também são conquistadas por eles. O norte da África, eles até avançam e estão avançando mais até o sul da África. E hoje, na Europa, muito muçulmano. É uma região que nasce aqui, mas acaba se expandindo. Eu me referi a eles nessa aula como islâmicos, mas eu também posso me referir como muçulmanos, como eu acabei de fazer. Chamar de árabe nem sempre é correto, porque árabe é quem nasce nessa região. Árabe é quem está aqui nessa região. Islâmico e muçulmano é quem segue a religião. Você pode ser árabe e cristão. Nem todo árabe vai ser islâmico ou muçulmano. Ok? Porque a Árabe é essa região. Quem nasce aqui na Árabe é árabe. Agora, o árabe que se converte ao islamismo, ele vira islâmico ou muçulmano. É importante definir isso também. Certo? Entenderam? Se você for em Paz do Iguaçu, aqui no Brasil, encontrar uma pessoa trajada com as roupas e crente da religião, ele você pode chamar de islâmico ou de muçulmano. Mas dificilmente ele vai ser um árabe, ele vai ser um brasileiro. Ok? Então, avançando, a gente vai falar um pouco sobre a Arábia pré-islâmica, a Arábia antes do islamismo aparecer como religião. Bem, o que mais se destacava, não havia um governo central na Arábia antes do islamismo. Havia uma série de grupos que dominavam pequenas regiões e o grande destaque que tinha era um templo, que está representado aqui, onde havia uma pedra preta, que era um lugar de migração, onde as pessoas iam para adorar essa pedra preta. E havia uma profusão de deuses, havia várias religiões, vários deuses, não havia uma religião dominante, havia vários deuses na região, nos quais a pessoa acreditava. É uma região do Oriente Médio, como eu estou falando, então é um clima lá muito quente, muito seco, e predomina um ambiente meio desértico. E, como eu estou colocando, as pessoas iam a essa cidade de Meca para adorar os deuses e ter contato com essa pedra preta, que para eles tinha um caráter sobrenatural. Bem, mas havia descomerciantes algum desejo de unificar toda a Arábia para formar um governo centralizado, em toda a Arábia. Só que isso eles queriam fazer de modo que fosse agradável a eles. Acaba acontecendo, mas de modo que não os agrada muito. Porque, nessa época, começa a aparecer um pregador, um profeta, chamado de Maomé. E Maomé, ele começa a defender certos princípios religiosos que incomodam muito os comerciantes daquela região, porque ele dizia que só existia um deus. Bem, as pessoas iam lá, os comerciantes, por causa dos vários deuses que lá havia. E Maomé começa a dizer que só havia um deus. Isso cria uma certa tensão entre Maomé e os comerciantes. Ele é obrigado de fugir da cidade de Meca e ir para a cidade de Medina. Isso acontece no ano de 622, depois de Cristo. E começa a haver essa tensão, porque os comerciantes faziam imagens desses deuses. E Maomé dizia que só existia um deus e que também era proibido de fazer a imagem. Ou seja, Maomé estava quebrando o comércio dos caras. e eles começam a ficar muito irritados com Maomé e perseguem Maomé. Aí Maomé foge da cidade de Meca para a cidade de Medina. Fugindo, Maomé continua pregando a religião dele e muita gente vai se convertendo, porque era uma religião um tanto quanto simples. Ela tinha princípios bem básicos. Ela dizia que só existia um deus e um profeta. esse profeta era Maomé, então era religião monoteísta. Ela dizia que as pessoas tinham que rejuar por 40 dias, diziam que as pessoas deveriam dar esmola aos pobres e ir para a Meca uma vez na vida. Essa era a doutrina da religião. Só isso. E as pessoas percebem a simplicidade e começam a se converter, porque também era uma religião que prometia coisas boas, prometia um paraíso, prometia... E Maomé também era um pregador bastante eficiente. E as pessoas começam a acreditar nele e se converter. E havia também um princípio que era bem forte na religião de Maomé, que era o princípio da jihad, que era o princípio da Guerra Santa, que dizia que as pessoas poderiam fazer a guerra para defender a religião. E nesse princípio, as pessoas que acreditavam em Maomé partem para a Guerra Santa. e com essa Guerra Santa contra os infiéis, acaba que eles conquistam toda a Arábia e unificam a região e agora se estabelece toda a Arábia sobre um governo centralizado que seguia os princípios de Maomé e a religião conforme Maomé. Só que Maomé morre. E quando Maomé morre, só para retificar, Maomé, eles acenderam ao céu, né? E na ausência de Maomé fica um vazio de poder e aí a expansão continua, mas no início o governo fica com a família de Maomé e aí começam a haver as primeiras tensões, porque havia um grupo que acreditava que a família de Maomé é quem deveria tocar a religião, eram os chiítas e havia os coraxitas que acreditavam que não necessariamente você precisava ser parente de Maomé para liderar a religião. E aí começam a haver uma série de tendências e divisões, mas a religião continua sendo uma só, apesar de haver uma série de grupos dividindo a religião, mas a expansão continua e continua tanto que eles conseguem se estabelecer na forma de um império, um império muçulmano que conquista as terras da África, conquista as terras da Europa, conquista as terras da Ásia, mantém a posse da Europa e eles se tornam um elemento poderosíssimo, inclusive porque os principais rivais que ele tinha nessa época, tanto o Império Bizantino quanto a Europa, estavam no processo de decadência e aí os árabes, os muçulmanos, eles se aproveitam disso, expandem seu território e dominam todo o Mar Mediterrâneo, que é essa região, que é essa região aqui, o Mar Mediterrâneo. Toda essa região, ela acaba de algum modo governada por muçulmanos. Só para você ter uma noção da expansão, eles saem daqui, se expandem para cá e aqui. E é esse a extensão do Império que eles criam. Então, gente, eles acabam se espalhando e construindo um verdadeiro Império e controlam todo o Mediterrâneo, inclusive eles passam a negociar sua cultura, pegam elementos com outras culturas, pegam misturando. Às vezes pegavam elementos de uma cultura, às vezes passavam com elementos de outra e aí a cultura deles se torna cada vez mais rica. Outro elemento importante é que, apesar de muita gente ter uma visão deles como radicais, eles eram bastante tolerantes com quem seguia outras religiões. Se você estivesse numa terra conquistada pelos muçulmanos, você não era obrigado a se tornar muçulmano. Você podia seguir sua religião, mas você tinha que pagar impostos. Esse é um ponto importante para desfazer a visão preconceituosa que muita gente tinha. E do ponto de vista cultural, a civilização muçulmana também conseguiu construir coisas riquíssimas, inclusive aquela história das mil e uma noites, que acho que todo mundo já escutou algum trecho dela. A matemática deles era muito avançada também, a medicina, tudo isso eles conseguiram fazer. Pessoal, eu tenho um videozinho que eu trouxe para vocês, que fala um pouco sobre a religião dos muçulmanos, falando sobre os princípios. Vou passar para vocês agora. Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente, onipresente, chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Al-Corão. Os muçulmanos têm que seguir os cinco pilares do islamismo. Declarar sua fé com sinceridade, rezar cinco vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem o ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem oito datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo com cerca de um bilhão de seguidores. Pois é, pessoal. Isso foi uma revisão bacana sobre os princípios do islamismo e agora a gente vai fazer aquela hora que é a hora da atividade, certo? Pois bem, vamos à nossa hora da atividade. Eu reservei algumas questões para vocês que vocês vão, por favor, responder no caderno e na próxima aula a gente corrige. Por que a doutrina de Maomé incomodou os comerciantes de Meca? Quais os princípios básicos do islamismo? O que é jihad? Como era a relação dos muçulmanos com os povos por eles conquistados? É isso, gente. Nossa aula termina por aqui. Eu deixo com vocês o meu abraço. Espero que tenham entendido. Qualquer questão, qualquer dúvida, consideração, mandem um e-mail para mim e pesquisem. Tem muita coisa na internet sobre essa cultura tão rica que é a cultura dos muçulmanos e superam o preconceito de associar sempre esse povo a coisas negativas. não. São civilização, como eu coloquei, que por muito tempo foi, inclusive, mais sofisticada do que a civilização europeia, foi uma civilização que conseguiu ser tolerante com os povos conquistados e que, com muito mérito, conseguiu estabelecer-se na forma de um grande império. Nada de preconceito e é isso. Meu e-mail está na tela. Meu muito obrigado também e tchau. Tchau.